A segunda-feira foi dos Silvas. Evani da Silva Calado conquistou um ouro inédito na classe BC3 da bocha adaptada. Ela contou com a ajuda de Renata Santos da Silva, sua assistente, chamada nesse tipo de esporte de calheira. O ouro é um grande efeito na carreira de Evani, já que esta é a primeira Paralimpíada que ela participa. Meu maior intuito é divulgar a bocha e mostrar para o pessoal que nada é impossível. Alessandro da Silva é conhecido por gigante. E nesta segunda-feira ele fez jus ao apelido ao faturar o ouro no lançamento de disco e ainda quebrou o recorde paralímpico da prova. Treinamos para que chegaram visando o ponto mais alto do esporte, com a ajuda do ministério, do governo, com a bolsa. A compra das coisas aconteceu, suplementação, lembrando que não temos patrocínio nenhum, ajuda do ministério. Então, começamos a treinar muito, duas vezes por dia. Alessandro e Evani recebem apoio do Ministério do Esporte por meio do Bolsa Atleta, benefício que contempla 90% dos competidores brasileiros nestas Paralimpíadas. Antes de competir aqui no Rio de Janeiro, boa parte da delegação do Brasil se preparou no Centro Paralímpico Brasileiro, construído em São Paulo. O espaço é o maior centro de excelência para o esporte paralímpico da América Latina e recebeu recursos do governo federal. Obrigado.